Festa, confraternização, encontro com amigos. Para alguns, já é motivo para consumir álcool. Um copo aqui, outro ali, mais um pouco. Daí, para perder o controle, bastam segundos. Neste vídeo que circula nas redes sociais, mostra uma discussão entre estrangeiros hospedados em um hotel de luxo, no Rio de Janeiro. O alemão nocauteado estaria embriagado e teria começado a discussão com um americano. Neste acidente de carro, o motorista estava bêbado. Jovens nas ruas, dominadas pelos efeitos do álcool. O abuso do álcool aumentou na pandemia. Uma pesquisa revela que 35% dos entrevistados, com idades entre 30 e 39 anos, assumiram consumir 5 ou mais doses de bebida alcoólica. O que significa tomar 750 ml de vinho, 225 ml de algum destilado, ou quase 2 litros de cerveja. Isso numa única ocasião. Segundo um levantamento da Fiocruz, 34% dos fumantes brasileiros declararam ter aumentado o consumo de cigarro durante a pandemia. Este crescimento, ainda de acordo com o estudo, está associado à deterioração da saúde mental dos tabagistas, com piora de quadros de depressão, ansiedade e insônia. O pneumologista Tiago Fuscal de alerta para os perigos do consumo de drogas, de uma maneira geral, em momentos de estresse. Mas a gente tem que ficar alerta e procurar ajuda, atendimento médico, suporte psicológico e psiquiátrico, para que a gente não tenha uma piora na nossa saúde, além do que a gente já está sob risco, em vista de todos os vírus que estão circulando no momento atual. O psiquiatra Fábio Aurélio fala dos prejuízos que o álcool e o tabagismo podem causar ao organismo. O tabagismo, o uso do cigarro, por exemplo, pode provocar doenças principalmente respiratórias, como efisema pulmonar, pode piorar bastante as enites, além de complicações mais graves, como, por exemplo, o cássia de pulmão. O álcool é a outra, que tem uma relevância muito grande e pode provocar no paciente desde gastrite, esofagite de refluxo, miocardiopatia dilatada que atinge o coração, as cirroses. Foi-se o tempo em que fumar era visto como algo normal. Antigamente era comum cenas em filmes de pessoas fumando cigarros, comerciais de TV associando o uso a uma vida feliz. É onde todo homem fuma pelo sabor. Venha para onde está o sabor. Ângelo Rebouças é fumante há 44 anos. Ele fala que aumentou o uso do cigarro na pandemia, chegando a consumir até três maços por dia. A justificativa? Ansiedade. Creio que deu a ser ansiedade por estar parado, não poder estar trabalhando. Eu já tentei parar de fumar, onde sou, na realidade, obrigado a não fumar, mas não consegui. Fiz tratamento com psicólogo, com adesivo, mas infelizmente eu não consegui ter êxito. O médico Fábio Aurélio comenta que existem muitas pessoas viciadas em drogas lícitas e não tem consciência disso, que o sentimento de culpa é pequeno. As pessoas acham que porque é uma droga socialmente aceita e as pessoas podem fazer isso em público e junto da própria família, não tem tanta dificuldade de continuar com esse tipo de vício. Na verdade, a culpa é menor porque não existe nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação. Apenas quando isso já tem repercussões mais graves, como violência, agressão, ou quando o paciente interna para fazer algum tipo de tratamento mais grave, como uma cirurgia de um câncer de pulmão. Será que as pessoas que aumentaram o uso dessas drogas lícitas estão mais frágeis, doentes ou não enxergam possíveis problemas? Qual a sua opinião?